Oi gurias, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um tutorial, então, a convite da fanpage Loucas por Maquiagem queria muito agradecer o convite e eu vim fazer o tutorial dessa maquiagem que é um olho que eu nunca tinha feito antes com côncavo azul escuro eu acho esse tipo de maquiagem muito lindo eu acho muito lindo colocar azul escuro, azul marinho, né, no côncavo e eu resolvi fazer pra vocês, então, ó uma pálpebra bem neutrinha, com pontinho de luz ali como vocês estão vendo e um olho bem, bem esfumado pra dar um pouquinho mais de graça pra essa maquiagem eu escolhi um batom bem rosa, bem forte mas isso vocês podem trocar, caso vocês não gostem porque o olho já tá bem pesado mas então é isso, gente, uma maquiagem bem noturna pra vocês usarem aí nas festas, com pontinho de luz aqui no cantinho interno, que vocês sabem que eu gosto e eu espero que vocês também então vamos lá ver como eu fiz essa make então vamos começar aplicando um fixadorzinho de sombras em toda a pálpebra móvel aqui e um pouquinho aqui no cantinho interno e rente aos cílios inferiores feito isso, agora eu vou pegar esse tonzinho de azul aqui dessa paletinha, um azul marinho e um pincel bem fofo pra esfumar essa cor no côncavo então eu gosto de esfumar, ó com meu olho aberto aí eu posiciono o pincel e vou esfumando um movimento bem suave pra maquiagem ficar bem bonita e agora com o pincel mais afinadinho assim eu vou pegar a mesma sombra e vou só dar uma marcadinha aqui no côncavo pra ficar igual ao outro olho que tá mais marcadinho não tá tão esfumado, tá? então, sem segredo, só vem aqui bem na dobrinha do olho e dá uma marcadinha feito isso eu vou pegar uma sombra bem clarinha do tom da minha pele praticamente essa aqui é a sombra lua da paleta pausa pra feminices da Trac com o pincelzinho de aplicar sombra eu vou depositar essa sombra aqui em toda a pálpebra móvel até o côncavo toda a pálpebra móvel não até daqui assim mais ou menos vou deixar o cantinho de entrada sem aplicar a sombra e vou vir aqui até um pouquinho antes desse azul que tá no nosso cantinho externo agora a gente vai voltar com o pincelzinho de esfumar sem pegar mais produto e vai esfumar aqui essa cor que a gente aplicou no cantinho externo com esse beijinho tom de pele não sei bem que tom é esse que eu mostrei pra vocês e aí já vamos contornando por onde a gente aplicou essa sombra essa última sombra pra não ficar nenhuma linha dura assim a gente deve ficar mais ou menos assim que aí dá uma boa profundidade no olho pra quem tem palpa pra gordinha é a melhor coisa que tem, né? agora eu vou pegar um pincelzinho assim fininho um pincel lápis normal e vou vir nessa sombrinha aqui bem iluminadora vou aplicar aqui, ó no nosso cantinho da lágrima arrumando aqui com essa sombra clarinha que a gente aplicou não se preocupa se ficar muito forte aqui que depois com corretivo eu não apliquei corretivo ainda justamente por isso com corretivo dá pra gente dar uma correntinha feito isso eu vou pegar o lápis preto mais pigmentado que eu tenho e eu vou aplicar na minha linha d'água e rente aos cílios inferiores porque eu quero deixar aqui embaixo bem escurinho, tá? mas quem não quiser pode substituir por um lapisinho bege branco enfim com um pincel fofinho de novo eu vou pegar o mesmo azul que a gente aplicou no côncavo pra esfumar esse lápis preto que a gente aplicou na linha d'água então eu vou esfumando até também por isso que eu preferi aplicar o corretivo depois só apliquei a base, né? porque eu acho que vai ficar bem mais fácil então só ir esfumando e agora a gente vai pro delineado vou fazer um delineado bem fininho e como eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como eu faço o delineado pra vocês eu volto daqui a pouquinho com o delineado feito já gente, ó eu fiz meu delineado já ficou assim e agora eu vou aplicar esse cílio postiço aqui e como eu também já tenho um vídeo mostrando como eu aplico os cílios postiços eu já volto bom gente então eu terminei de aplicar os cílios postiços já tinha feito o delineado já já tinha feito e apliquei máscara de cílio nos cílios inferiores e o olho ficou assim, ó terminei a minha pele e todos os produtos que eu tô usando o batom as paletinhas que eu usei tudo vai estar discriminado lá no blog se você tá vendo o vídeo pelo youtube o post do blog vai estar logo aqui abaixo no box de informações então é só clicar ali que ela vai ter tudo anotadinho pra vocês, tá? eu optei pelo batom rosa mas se eu fosse usar essa maquiagem eu não escolheria esse batom eu tô usando esse batom mas pro tutorial ficar um pouco mais interessante mais diferente mesmo mais colorido mas eu acho que um batom nude vai ficar muito, muito lindo com essa sombra já que o olho já tá bem esfumado bem dramático então diminuiu um pouquinho o peso na boca, né? mas isso aí fica a critério de vocês vocês sabem que vocês sempre podem adaptar a maquiagem aliás, vocês devem adaptar a maquiagem pro estilo de vocês e pra aquilo que vocês gostam mais não deixa eu te passar lá no blog pra conferir as fotos do resultado e pra ver a lista dos produtinhos, né? que eu já falei pra vocês então é isso, gente se você gostou do vídeo não se esquece de clicar em gostei aqui pra mim pra me ajudar na divulgação e se inscrever no canal aqui embaixo pra receber todos os meus próximos vídeos, tá bom? um super beijo pra vocês muito obrigada por terem assistido e até os próximos, gente tchau, tchau tchau